Pá, o que estás a fazer? Bora pá! Bora! Começou o vídeo, bora, bora! Deixa dormir, deixa dormir! Se quiserem doar dinheiro, eu não tenho uma cama pá, preciso de dinheiro para uma cama. Tenho aqui a morar dois ressacas. Já foste. Só comprou aqui um colchãozinho de massagem, gelo. Filho, caixina, olha, não venhas cá comprar um não, com todos. Não todos. Qual é o gás óleo, cara? O gás óleo? Não é gás óleo, é gasolina. Não é nada, é gás óleo, pô. Olha, mas é isso rápido. Vou para Munchik. Por que tem Munchik, ou senhora? Munchik, fode-te o cérebro todo. Aquela neurotoxina, brô. Como é que chama? O que é? Como é que chama o quê? A neurotoxina. Flureto, filho. A sério, olha, não comprem água com essa merda, filho. E em casa tentem comprar um filtro para meter nessa merda, filho. Flureto, fode-vos o cérebro todo. Vocês ficam sem opinião. Nem se manifesta ou nem o caralho. Uá, lembrei-me agora que me esqueci desta batilha de skatear. Vou ter que andar com estas. Sem cordões. Mas um gajo arranja cordões lá. Olha, pessoal. Em Munchik falámos mais. Há mais vídeos para fazer. Ei, meus putos. Já chegámos a Munchik. Já está tudo hospedado. Já temos aqui um companheiro. Companheiro, pá. Companheiro de guerra, pá. O que é que tem outro companheiro? Está aí. Está aí. Esta miné já está feito. Olha, vê aqui. Foco aqui. Flureto, filho. Filho, vocês não bebam nada disso. Vocês não bebam nada disso. Vocês não bebam nada disso. Abre aí, abrem. Abre só aí. Vocês não bebam nada desta... Desta água? Ih, ia mandar uma de flureto. Deixa provar. Deixa eu mandar uma de flureto. Ih, chaval. Fode, já não tenho opinião. Fiquei sem opinião, meu. Foda-se. O que é que é? Vamos dormir. Até amanhã. Diz até amanhã. Até amanhã. Vamos às comprinhas. É esse que é que é que é? É. Diz aí o plano, uma menina. O plano é... A gente ir. O quimpa vai dizer onde é o continente. Nós vamos escalar. Diz é que somos as caixinas. E... E foder aquela merda toda. E não nos podemos esquecer do molão. A gaja das fortes. Ao comprido agora. Vai lá. Não, não era ao comprido. Foca, foca. Filho, é uma coisa bonita, não é? Já está a promoção. Já está o tuning. Agora apanha tudo. É, agora. É, agora. O que é? O que é? Cinquadia, mas cinquadia é mais fixe. A torradinha é do melhor. O que é isso, bro? O que é isso, bro? O que é isso, bro? Olha, para aí, para aí. Vai na brega. Simpa, não é? Vai bem? Não, vem. Vou apelhar. Ah! Foi assim, gente de sal, filho. Só para avisar. Pai o York. Mano, isto aqui salva vidas. Não que não, azoito. Só por causa das coelhas, ó. Dois pai o Yorks. Continente, ó. Queijinho. Vamos embora. Quando é fixe, leva as duas. Ui! Pringles a promoção. Já vovou-te. Oh! Vocês levem coisas cor-de-rosa. Cor-de-rosa é fixe. Pronto. Boas, malta. Como é que é? Pô! Estão meus putos? Estão aqui da zona? Não. A zona da onde? Do Porto. Do Porto. Estão aqui a fazer... Skate. Estão bem? Eu tenho um drone. Se vocês quiserem fazer umas filmagens, ou vocês têm. Nós temos drone. Não? Querem ficar com o meu contato? Não. Se quiserem... Não pode buscar somente. Tu és aqui? Sou aqui. Sou aqui. Fiquei aqui o número dele. Grande cena, meus meninos. Vamos ter planos de shots. De shots, filho. De drones. Planos de drones, filho. Mesmo grande filmagem à Pro. Eram vocês, já. Queriam? Não. Bem, isso é... A dica é mesmo. A dica é mesmo essa. Tipo. Chegas aqui. Pegas nisso. Pões ao worker. Como? Ah, onde é que é de chapéu? Hein? Um burguer. O filho é de chapéu, olha. 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 O gajo foi ao Arives furar aquilo. Out piercing boy. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É a bota! Roube estas nens. Tô na boca! Não viro ao animal! Os garantes saiam. Saia saia, desculpa! É! É! Eu assalto! O Asalto! Onde é que está o filho aqui? Está ali. Bora, bora! Queimado! Estou a comer. Não temos comida. Não temos comida. É? Tem uma moeda aqui no carro. Não, não, é a minha. A nossa não. Com esse ramo de cabal. Deixas que vou dar dinheiro. Estas gajas não querem. A verdade é essa. Ela tem culpa a dar, se ela quiser. Eu ando nos mirdilos. Se elas quiser apanham mirdilos também. Estão lá muitos apus. Ah pô! Vocês não dêem moedas apus. Querem dar dinheiro a mim. Já temos aí o stock de compras. Já estamos servidos. Já. Vambora. Jura-me que esta merda era uma pirâmide. Jura-me que os trolhas que vieram aqui pensaram, não, o pessoal de skate vai secretar esta merda. Olhem-me para isto. Ele é trola, ele é trola. Oh! 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 Estamos vencendo. P注guisirem. Oh! Oh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu menino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já espigámos esses gajos todos, agora bora mas é para a bola. Vamos lá. 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 Obrigado.